Olá Botocas, lançamento oficial Yamaha Brasil, olha só quem tá chegando, sim, é ela, luz na passarela, lá vem ela, nova N-Max do Homem-Aranha, senhoras e senhores, mais uma moto da Yamaha, parceria, Yamaha Marvel. E a N-Max do Homem-Aranha, ela continua sendo a scooter mais potente da categoria, tem aí os novos grafismos, uma moto que ficou até bem bonitinha, sem contar é claro que a N-Max, ela lança a teia pelas duas mãos, ou seja, ABS de dois canais, meu amiguinho, a única da categoria com ABS de dois canais, sim, a N-Max é a scooter que mais anda na categoria, e agora, esta pequena, esta singela homenagem ao Homem-Aranha. Filme do Homem-Aranha tá chegando, né gente, então, nada mais propício do que lançar essa moto agora, pra galera que curte o filme, pra galera que é fã do Homem-Aranha, tá lá, tá na tela do canal, mais um lançamento da Yamaha Brasil, eu não poderia deixar de comentar mesmo que rapidamente a respeito desse lançamento, afinal de contas eu sou proprietário de uma N-Max 2021, não é a N-Max do Homem-Aranha, é a N-Max do Bill, o homem de fé, também não sou herói nem nada, enfim. Mas é uma moto muito bacana, galera, pra deslocamento, pra ida e volta, moto que tem um comportamento muito legal na estrada, tem um fôlego legal pra ultrapassagem, e iluminação da moto é um show, farolzão em LED, amplo farol em LED, inclusive mesmo nas curvas você tem uma ótima visão, um ótimo campo de iluminação, ela que vem aí com o sistema Start-Stop, agora pra 2021, 2022, confesso a vocês que não uso tanto, mas é uma scooter com bastante tecnologia embarcada, sisteminha VVA, atuação de válvula variável, garantindo mais economia com um desempenho maior, é uma versão limitada, galera, versão limitada a N-Max do Homem-Aranha, então serão para poucos fãs, scooter que vem ainda com a Smart Key, depois que a gente acostuma, não quer mais viver sem. O motorzinho tem 15,4 cavalos a 8.000 RPM, torque de 1,4 kgfm a 6.500 RPM, scooter que vem aí com o câmbio CVT, bora torcer pra que esse N-Max do Homem-Aranha já tenha vindo com o problema da suspensão dianteira resolvido, não é nem um problema, né, a suspensão ela vem com pouco óleo, e acaba batendo, acaba fazendo barulho, incomodando bastante, dando fim de curso, então, se acontecesse com a sua nova N-Max do Homem-Aranha, é só pedir pra resolver na revisão, tá, pelo menos aqui na minha cidade, eu pedi pra dar uma olhada na revisão de 1.000 km, eles acabaram deixando pra revisão de 5.000 km, foi resolvido, a suspensão agora tá muito bacana, a galera tem até perguntado, né, e aí, Bil, como é que tá a suspensão da sua N-Max? Gente, tá bacana, tá ótima, chegando perto aí de 10.000 km e só alegria, a minha N-Max 2021, e a N-Max do Homem-Aranha é a N-Max Magma Red, é o vermelhão com esse grafismo azul e branco, eu confesso a vocês que sou um pouquinho mais fã do Homem de Ferro do que do Homem-Aranha, mas o ideal mesmo seria a moto do Jiraya, aí eu ficaria bem mais feliz e até compraria uma, eu tava até comentando hoje com o inscrito, Marcelo Dávila, a respeito da Katana da Suzuki, que foi lançada agora pra 2022, se viesse uma Katana do Jiraya seria a minha, cara, e uma N-Max do Jiraya também não seria má ideia não, né? Preço sugerido da brincadeira, 16.490, a nova N-Max 160 do Homem-Aranha, isso aí é sem frete, tá, gente? Aqui na minha cidade já com frete tudo a N-Max comum, 18.200, então a N-Max do Homem-Aranha deve esbarrar por aqui, perto dos 19.000. É, meus amiguinhos, chegamos aí na casa de quase 19.000 em uma scooter de 160 cilindradas, não tá fácil não, hein? Mas se você tá pensando em deslocamento, se você tá pensando em comprar uma scooter, a N-Max é o cara. E precisando cotar seguro pra sua nova N-Max ou pra sua nova N-Max do Homem-Aranha, tem descontão com a parceria Bilmotoka e Suhai Seguradora, tem link na descrição, fala com o Andrei Amassato, meu corretor. Se você contratar o seu seguro, falando do cupom BILMOTOCA, o André vai te dar um descontão, fechou? Oferecimento da Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto, seja o cara referência entre seus amigos, o cara que saca de moto. Tô indo nessa, mas eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bil.